Que mulher vai É assim tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas o coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais Minha preferida, eu fico de pedir mais Vida que descer Ele dá um papo pra mim, me tacu, tacu, tacu Você me sentou no meu papo, uma brinca Vou galo de pé, como a cita, panada Amor, é difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corpo Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou Amor, é difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corpo Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou O segredo só não conta pra ninguém Os dedo e tu vi que tu se amarrou também Deixa essa raiva coladinha em mim Deixa essa raiva coladinha em mim Tenta me evitar, não tem como se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa raiva coladinha em mim Que é por depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trompadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração Trompadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu, sua benduca, Didi e Leão Problema é seu se você se moveu, sua benduca, Didi e Leão Problema é seu se você se moveu, sua benduca, Didi e Leão Vai, Malvaidinho, vai, Malvaidinho É creoneira, p*** Pézinho, pêzinho, 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 pêzinho Oum brim, oum brim, oum brim, oum brim, oum brim, bate, soga, sobe, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga, joga Joga pra ladrão, joga, joga Joga pra Raul, joga, joga Joga pra ladrão Joga pra trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar em festa, ela nem me engostou Todo dia a xota apertadinha Ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite Puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de bebezinho Pula 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 Vai chupando Pula 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 Carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelados, dentro do carro, convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu senti afuriado, meu amado Onde se apaixonar, na cama, novo que ela chama, que conheço piranha Mas eu não sei o meu namorado, loucura Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu, sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender, que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desenhar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar a mão, jaca, pê, pê I don't know what the fuck, do, 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 do Mas capô, tanca, pô Aproveita e desce a pereca Joga a bumbi e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que bã Pô, pô, do, 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 do... Prazer Fim Dói Vai 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 Bota o balão pra subir Espirro lança por alto E a partir desse momento Taca aqui um puro Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola Estrada, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, amiciado, perdido na água safada Maldade, maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa ajudada Toda vai pra paz, mas sempre pronta, alegada Simplesmente ela Completamente me enfiado na rapadeira Não quero mais nada Que me acertando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê Vem, vem As se você quiser Te pego de lado Te pego de lado Puxa a cabeça Te pego de jeito Aaaaaaaah As se você quiser Salta aquele tabuazinho Puxa a espada, viagem, caralho Puxa a tropa, Jelica Puxa a tropa, Jelica Puxa a tropa, Jelica Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no combate Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar, do bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada, ela vinha Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Eu não abrigo essa b*** de um jeito Como não gosto de f*** com ela Porque ela tem um tom diferente Não faz o que as outras Vambora, mulher Váfor, 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 váfor Váfor, váfor, váfor Ela joga texto, faz carões Pra testar Que tesão Vai pintar no meu coração Tu viagens de viajar Em uma peça Só que só pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Eles lembraram do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tapada na boneca da nada Vai tomar sessão de trapa, igual toma batada Podem tentar, mas não vão me pegar, errou nenhum, du-du-du-du, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me molhava, tá de roupa, eu nem trocava pra fazer ela Elas falam, esse é ladrão, esse é ladrão Elas falam, esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Não passar de essa malgada, sentadinha e rebolada, esse é ladrão Maqueira de mil, elas falam, esse é ladrão Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de queiram vale nada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de queiram vale nada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa Nós temos que amanhã, que o meu coração dói Por isso que eu tô de madeira E com a minha tudo que eu colar A minha tudo que eu colar A minha tudo que eu colar É daqui να avond A minha tudo que eu colo Para, tava Pinta as águas, cabelo Pelo, pipelo Pega, pembo,name, résecantela, caté A minha tudo que eu colo É papo É papo A checa de a carca Calma Expebra Relaxa Vem, 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 vem piranha Vem sapada, vou botar Vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, pregueira do Tiquis Vai pegar sim, vuh, vuh, vai cara Então joga o cabelo, vuh, vuh, dá, dá aquela cavalo É vá-bu-vá, vá-checa, checa Balança ombrinho, balança ombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pego o ritmo Foi novinha, senta na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtiva Hoje o senor vai te fuzilar, fuzilar do que é corrada Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai falar, uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só o vapo, o vapo do malvadão Ela joga beijo, cascarão, os paquês, paquês, paquêsão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, uma princesa com pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão, de quatro, de quatro, de tijão Vai com calma, meu coração Minha cavala mesmo, do peitinho e do bundão TikTok ela fez, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão Vem com bundão Vem com bundão, 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 vem com bundão Porque na linha nós não falamos Cheirando a T1T1 no meu pano Tô vergulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Sai de frente, não é dia Cheirando o ar Bola Bola Aqui na penha Bola Aqui na penhinha É o tamborzão rolando Bola 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 Vai, Jojo, manda pra elas Bola 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 Esses são os três macetes para grupos pra você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou aqui O final muito satisfatório Eu disse Bola Bola Soltem aquele pique Que as mentes mesmo sabem como é O Se a mentes mesmo sabem como é Vem Piquetra Oi 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 Cara O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Ela já tá noja Vai te acertar em mim Eu nunca vou Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido, a menina clipe nesse abertão, ela já tá louco Para, trava, eita as águas, cabe no peito Vai descer até embaixo, mulher até que ela tá evascada É, 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 calma Calma, expira, relaxa, nova Hoje em dia eu vi a uma princesa Apressamos o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, droga, bronca De paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma no meu coração Eu não acredito que as outras não Mas é pro DJ do estado que ela vai pro chão Abre e fecha, pera é boca de um jeito Bom bom, gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom de futebol Tudo de sobremesa, panetóide, não é dominal 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Pra 31 você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, vai, vai Eu faço o que as outras não Mas é pro DJ do estado que ela vai pro chão Abre e fecha, pera é boca de um jeito Bom bom, gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom de futebol Chama todas as suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando Todas as suas amigas que chegam mamando Todas as amigas que chegam cantando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Bem, 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 bem Pei, bem, bem, bem Vai mudar grandona Bei, bem, bem Vai mudar grandona Vai mudar grandona Enfim nesse rabetão, ela já tá louca Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo pra escarão, de pato de papo Que pedão pra cantar no meu coração Mano, viajando, eu tô pra trabalhar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um casquelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra machucar Vai ficar na sua Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gê de Carro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para Me trouxe água, Gabriel? Vem, 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 vem Cara, fechada E o bonezinho tá de lado Pique, mau votão Tá, me aqui, passa nada Olha o time, meu time Hoje tudo já largo plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão O papai tá bonitão Tá, me aqui dentro do meu poste Toma, toma, toma Vá pro bar Fanta, dipollo Fanta, dipollo Fanta, dipont Homem é pra catar Vocês, vocês querem amar É porém escutado É porém escutado Emocionou O piranha não muda acreditar Que ela mudou emocionada Emocionou O piranha não muda acreditar Que ela mudou emocionada Emocionou Emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro Mas a água dela eu não aguento não Vai mostrar o que aqui pra mim E pina esse rabetão Ela já tá roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que se ganha Sua versão dos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela tá sentindo em policia Ela é seguida pra essa vida A caminhada na hora O cabulho da filha Joga atrás e tô tomando A noite ela lava em roupas Ela só lava em roupas Vai te dar uma Vem, 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 Tá, vai, tá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra é prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais